Hoje aqui com Diana nós vamos saber sobre essa nova ferramenta de Axis que é o corpo certo para você. O que seria, Di? Então, é uma ferramenta terapêutica também de acesso à consciência, onde a gente trabalha que não existe um corpo certo, mas existe o corpo que funciona para cada pessoa. Então, o que é mais a questão da aceitação? Porque quando você se aceita do jeito que você é, você não cria mais daquilo. E aí você começa a compreender o seu corpo melhor, entender o que ele precisa e com isso, muitas vezes, perde peso e emagrece. Então, são ferramentas que a gente vai passando, tanto no curso quanto nos atendimentos que eu faço, usando essas ferramentas terapêuticas, justamente para a pessoa se perceber, conhecer melhor o seu corpo, ter maior consciência corporal, e com isso ela vai se ajustar, ajustar o seu corpo da maneira que funciona melhor para ela, que pode ser emagrecendo, pode ser simplesmente modelando o seu corpo, e isso acontece naturalmente a partir do momento que a pessoa vai utilizando essas ferramentas no seu dia a dia. Olha que bárbaro isso. Porque a gente, normalmente a gente cresce, às vezes, com algumas coisas, com as crenças. Por exemplo, eu fui gordinha a minha vida inteira, desde pequenininha e gordinha. Então, a gente fica com aquela crença de gordinha. Fui chamada na escola de gordinha, não sei o quê. Então, por mais as vezes que você emagrece, esteja magra, mas... Seu pensamento. Seu pensamento é sempre de estar ainda gordinha, não é? Exatamente. Se você não muda essa forma de pensamento, não adianta, por mais coisas que você faça, dietas, volta, você fica naquela, o efeito sanfona. E não só sobre isso também, tem a questão da pessoa ter a crença de que está envelhecendo, com o passar dos anos, estou ficando velha, sabe? Tudo isso. Quanto mais você tem esse tipo de pensamento, mais daquilo você cria, mais daquilo você atrai. Então, se a pessoa chega na frente do espelho e fica se julgando, estou ficando gorda, essa calça não serve mais, ou estou com uma ruga mais, tudo isso, mais daquilo ela vai criar. Porque é como se o nosso corpo tivesse uma consciência própria, ele vai... E isso em tudo, relacionamentos, emprego, negócio, tudo. Tudo que a gente foca, a gente cria mais daquilo. Por isso que nas terapias quânticas a gente sempre fala tanto do pensamento positivo, de mudar o padrão de pensamento. Então, no caso do corpo certo para você, é justamente essa a ideia. É trazer ferramentas onde a pessoa começa a se conhecer melhor, saber quais os alimentos funcionam melhor para ela, se ela necessita de uma fruta, se o corpo dela fica melhor, com mais carboidrato, mais proteína. E nada específico. Cada pessoa tem uma forma diferente. Então, utilizar essas ferramentas para ter essa consciência daquilo que funciona mais para ela. Também para esportes. Qual é o esporte que o meu corpo se adapta melhor? É a natação? É uma aeróbica? É um pilates? Porque, às vezes, a pessoa se mata na academia e não consegue resultados. Exatamente. E cria dor, isso que é pior. É verdade. Porque, muitas vezes, ela está ali se esforçando na academia, não traz o resultado esperado, fica ali duas horas, todos os dias da semana, e enche o seu corpo de dor. Acontece alguma situação ali que ela, sabe, cria essas dores no corpo justamente por quê? Porque está ali se esforçando demais. Então, essas ferramentas trazem justamente isso. Tanto no curso quanto nos atendimentos. Se uma pessoa vem com esse padrão para mim, ai, Diana, eu tenho esse padrão, eu quero emagrecer, eu não estou conseguindo, eu vou ensinando ela essas ferramentas para que ela use no seu dia a dia, não só aqui no espaço, mas no seu dia a dia, do quê? Chegar na frente de um alimento e perceber se ele realmente é o que vai nutrir o corpo dela naquele momento. Exatamente, porque até na alimentação. Às vezes, uma dieta que você está seguindo, às vezes, você está até restringindo os alimentos mais calóricos, mas também não funciona. Tem muita gente que fala, mas eu estou seguindo a dieta e não estou emagrecendo. É verdade. Por quê? Porque é aquela questão, falando especificamente de emagrecimento, tem uma pirâmide. A base da pirâmide é o emocional. O topo é a parte da dieta, alimentação. Então, se você não muda o padrão emocional, nada que vier em cima vai funcionar. Exatamente. Enquanto a gente não entender que está tudo aqui, não vai funcionar nada mesmo. Exatamente. Então, esse curso, O Corpo Certo, para você, eu falo que é o meu xodó, desde que comecei a trabalhar com essas ferramentas de Axis, porque ele começou com um livro da Doniele Carter, que é a criadora dessa ferramenta energética. E ela sempre viveu no sobrepeso. Durante a infância dela, adolescência, ela sempre esteve no sobrepeso, sofreu muito bullying por causa disso. E quando ela conheceu as ferramentas de Axis, ela também ressignificou o pensamento dela e passou a se aceitar melhor. Porque ela era justamente essa pessoa que ia para frente do espelho e se odiava, odiava o corpo dela. E ela dizia isso, eu odeio o meu corpo, isso é a pior coisa que você pode fazer, é uma mutilação. Claro. Porque é um sentimento muito forte. E aí, quando ela começou a se aceitar, ela emagreceu 60 quilos. 60 quilos. Ela escreve, ela relata isso no livro. Então, foi assim, ela ressignificou o pensamento dela, começou a se aceitar do jeito que ela era, aceitar o corpo dela da maneira como era, e aí ela começou a emagrecer. Olha o que a cabeça não faz, gente. Exatamente. Então, assim, a partir disso, foi que ela criou esse curso, onde ela ensinou todas as ferramentas, o passo a passo de tudo que ela usou, incluindo não só corpo, não só peso, não só comida, mas também a gente fala muito dessa questão do envelhecimento do corpo, dos padrões de envelhecimento, que são, assim, as doenças, por exemplo, que nossos avós, nossos pais tiveram, para a gente não carregar junto com a gente, porque nós também temos essa crença de que nossos pais tiveram alguma doença, nós vamos ter também. Exatamente. Então, tem um módulo ali que a gente fala muito em relação a isso, quais são as crenças que você tem sobre o que é envelhecer, como o seu corpo envelhece, com que idade ele tem que envelhecer. E tudo isso a gente vai dissipando através dessas ferramentas energéticas. Deixa quieto. Para que envelhecer? Não, 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 deixa para lá. Nenhuma idade. É isso, porque a idade não está no corpo, a idade, na verdade, está na nossa mente. Exatamente. O filho fala para mim assim, mãe, você tem 15 anos? Eu penso, claro, meu RG não vale para nada, não. De como pode melhorar ainda mais. Exatamente. É verdade. E também a gente fala muito também sobre a nossa conexão com o planeta também. De receber as coisas que o planeta dá. Verduras, legumes, que englobam a alimentação, você caminhar na Terra, de pé descalço, receber a energia da Terra. Então, de acordo com aquilo que a pessoa traz, nos cursos a gente ensina tudo isso, mas de acordo com cada padrão que a pessoa vem até mim em um atendimento, eu vou direcionando quais as ferramentas que eu vou explicando para ela. Olha que bacana. sempre para utilizar no seu dia a dia, para não ficar atrelado, para não ficar dependente somente de uma consulta. Mas como uma forma assim, de a pessoa estar no início, chega aqui com um padrão, ok, que ações tem que tomar para chegar no outro padrão que ela quer chegar. E aí, essas ações são essas ferramentas que ela vai utilizar no seu dia a dia em casa. Olha que bárbaro. Isso é demais. Eu acho apaixonante. Tem que ser mesmo a sua paixão, a menina dos seus olhos. Porque isso é demais. Você vê os seus pacientes chegando aqui e se transformando. De verdade. É gratificante mesmo. E eu não sei, eu acho que é pelo fato, eu sempre falo, eu acho que é pelo fato de eu ser massoterapeuta e eu sempre ter essa questão da consciência corporal e desde o meu início de carreira, eu sempre falei muito, bati muito nessa tecla, de falar para as pessoas, olha, quando você sente uma dor, é algo que o seu corpo está tentando se comunicar com você. O que é que está aí que você não está querendo ouvir? Então, como o corpo certo para você traz muito essa questão da comunicação com o corpo, aí eu me apaixonei. É apaixonante mesmo, só de ouvir, assim, é muito rico isso. Eu falo que essas ferramentas são muito ricas. Eu falo, antigamente, a gente não tinha nada disso. A gente não tinha essas ferramentas. A gente achava muito de engordar, de ser gordo. As pessoas tinham preconceito, ainda falavam, ela é preguiçosa, ela é preguiçosa, ela é preguiçosa, ela come demais. Quanto eu não ouvi isso? Não, e você percebe que, assim, era uma questão, os nossos pais, nossos avós, tinham muito dessa questão. Nós estamos, a criança é magrinha, não está comendo direito. Aí vai lá, mete um monte de comida, porque senão vai ficar doente, fazia a criança comer, aí depois engordava, daí está muito gordo. e aí se percebe o padrão que a gente carrega em relação a tudo isso, sabe? Porque se está muito magro, não é questão que vai ficar doente só porque está magro. Exatamente. E a gordura, a mesma coisa, sabe? Então, por isso que é o corpo certo para você. Qual é o corpo que funciona para você? E aí vem todo um padrão de, a questão da ossatura, né? Claro. O tamanho da estrutura óssea, que uma pessoa que tem uma estrutura óssea maior, não pode ser magra, não vai ser nunca muito magra, porque senão, não comporta a musculatura. na estrutura óssea. Altura, né? Uma pessoa muito alta também, como que vai ser tão magra assim? Tem que equilibrar de alguma forma. Claro. E isso, o corpo é tão sábio que ele se molda dessa forma, da melhor forma. Se a gente usar essas ferramentas com mais consciência. Agora, se a gente funciona com a nossa mente irracional, o que vai acontecer? Ou vai emagrecer demais, ou engorda demais, realmente, só que daí acontece o não saudável. Aí a pessoa deixa de ser saudável e vai criando as doenças. Mas a partir do momento que tem essa aceitação e de ter a consciência de que cada corpo funciona de uma forma muito mais grandiosa, que é molecular, e não simplesmente o padrão que a sociedade impõe, a pessoa não vai ter doenças, o corpo vai estar super bem, ela vai estar saudável, sabe? Então, é isso. Então, também vamos frisar que não é só para quem está acima do peso, mas também é para envelhecimento, é para os atletas, não é? Sim, qualquer pessoa pode usar essas ferramentas. tem pessoas que vêm simplesmente como forma de autoconhecimento mesmo, como uma forma de prevenção, sabe? Para se conhecer melhor, conhecer o seu corpo melhor. E aí você também tanto faz os atendimentos como também dá os cursos, não é, Diana? Exatamente. O próximo, o primeiro curso que eu vou dar aqui em Jaúde Corpo Certo para você provavelmente vai ser no final de setembro, não tem data agendada ainda, mas provavelmente vai ser na data de setembro, no finalzinho de setembro ali. E aí tem duas formas também na questão do curso, a gente pode dar um curso de introdução, onde a gente dá algumas ferramentas básicas e depois tem um curso de um dia inteiro aonde a gente se aprofunda nessas ferramentas. E aí qualquer pessoa também não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer justamente para aprender essas técnicas e estar utilizando no seu dia a dia. Não necessariamente precisa ser profissional da saúde. E nos atendimentos também então eu compartilho essas ferramentas para as pessoas daí de acordo com o que cada pessoa me traz. uma questão de cada um. Isso mesmo. Então não fique aí com essas dúvidas, com essas queixas. Agende a sua sessão aqui com a Di. Fique ligado nas redes sociais dela que está aqui na telinha para você que está interessado nos cursos saber mais sobre os cursos também. Di, obrigada mais uma vez e logo a gente está de volta. Ai, obrigada a você. Eu imagino. Até a próxima. Até. Um beijo.